Boa, boa rapaziada Rolezinho noturno Chega deixando aquele likezão pra fortalecer Saiu e o parceiro aqui Christopher Ele é que é brabo Estuistão, mas só anda na bota Não pega 160 aqui não Paguei já vou deixar até a câmera ligada Pra não ter nenhum risco de Vai tomar uma enquadra e não gravar Porque se tiver moiado Vai tomar uma enquadra Tá filmado Vai ser um videozão Porque Só grau Ah, ninguém quer tomar esparo Vai ser acontecer mesmo Vai estar sujeito a isso Zona Norte Vai ficar forte Limitei de segunda Tô nem risendo Você é louco Peneu tá murcho? Dá a impressão que o pneu tá murcho Vai Parar na minha frente Tô capaz de amar Parar na minha frente Vai ficar só Vai ficar Venda Venda Tem que regular minha embreagem porque o bagulho tá foda Tá foda ele aí É só baladear cair se tentar Que ele corte né Do jeito que não é o gasto Ai 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 Tá foda Saco E se eu descobrir o que ela quer Vem comigo que eu consigo te fazer mulher Rebola até o chão só pra chamar minha atenção Novinha sensual na treta faz o que é bom Ixi, deu ruim par Tem que levar ela pra fazer uma revisão rapaziada Porque desde o dia que eu sofri o acidente ela ficou quase um mês parada O bagulho tem que dar uma atenção Tem que dar uma atenção nela mano Tem uma revisão da hora Tô ouvindo uns barulhos estranhos, é foda Tô ouvindo uns barulhos Tô ouvindo uns barulhos Tô ouvindo uns barulhos Tô ouvindo uns barulhos Tô com o método O Dock não tá ok Mas a CNH tá Já se eu tomar um enquadro ele vai ligar Vai me liberar Só salvinho rapaziada Pra quem tá assistindo O lesão noturna Hoje tá eu e um parceiro Mas logo logo Vocês vão ver o bonde reunido Mais de 20 motocas a noite Aí vai ser pânico Pânico noturno Passando as quebradas Cortando de giro Isso é louco Só perreco Que louco Pico a gente é bosta Mi 4 1,4 Sinaleiro né Vamos respeitar Se eu tivesse nas entregas Eu ia roletar Tá de boa? Vai Já vai abrir Moto do parceiro tá foda ali mano Tá morrendo toda hora Tô louco Bárbara é morado Tô man Agora colocaram até um sinaleiro aqui, o Edson não tinha. Você é louco, atenção, quebra-mola adiante, tem nada melhor do que se dar um rolê para desestressar, sentir o vento na cara, o bagulho é cedo a hora de viajar, pegar a estrada fora, aí é louco, será que a 160 aguenta? Tá, aguenta um pouco, né? Eu vi a 160 aguenta do teu lado, passou duas motos do teu lado, não vi. Ave Maria, o vídeo deve estar ficando pancada, com um diazão noturno. Ai, 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 bom, bom. Rapaziada, vou falar um negócio para vocês, esse dia tinha deixado meu canal de lado, tinha esquecido, porque quando eu postava vídeo, era toda hora olhando. Fiquei sem postar, fui ver, tá com 807 inscritos. Ai, carai. Inscritos, porra. Quase mil, hein? Logo, logo, logo nós chegamos. Se Deus abençoar, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez. Se Deus quiser onde nós chega lá. Um dia vai chegar o dia. Um dia vai chegar o dia. O bebê, jamais vou te abandonar. Tchau, tchau.